No deserto, toda a comunidade de Israel queixou-se a Moisés e Arão. Os israelitas disseram, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá, nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas, vocês nos trouxeram a este deserto para fazer a gente morrer de fome. Palavra de sabedoria, não deixe a reclamação te prender no deserto. Meu Deus, quero chamar sua atenção agora, você, meu amado, você, minha amada. Você que precisa fazer aí uma autoanálise sobre como você tem se comportado diante dos episódios ruins da sua vida. Será que você não tem reclamado demais? Você já parou para pensar o porquê você está tanto tempo preso nesse deserto? Será que a murmuração não tem sido um hábito que você nem percebe? Talvez você reaja a essa palavra dizendo, ah, não, eu agradeço muito, eu sou muito grata a Deus. Ah, eu já acordo, eu já entendo que Deus, Ele é fiel para comigo, que a misericórdia dEle se inova a cada manhã. Eu agradeço a Deus por tudo, eu vou para a igreja. Eu sou grata a Deus, Deus é maravilhoso, Deus, Ele é muito bom comigo. Talvez você crie um bloqueio assim porque você não assumiu, você não entendeu o quanto você reclama. Mas eu quero que você entenda que você precisa melhorar muito nessa área. E o quanto isso atrasa as suas bênçãos, o quanto isso interfere, atrapalha você na sua caminhada espiritual. Meu amado, minha amada, você não pode ignorar esse problema sério na sua vida. E eu quero te mostrar o quanto isso é sério nesse minuto de sabedoria de hoje. E eu gostaria muito que você ouvisse essa palavra atentamente para você se dar conta do prejuízo que você está tendo por reclamar. Reclamar das coisas que acontecem. Reclamar de tudo, de todos, reclamar do que não aconteceu e reclamar do que aconteceu também. Reclamar do que você tem, do que você não tem. Olha, imagina que você está no barco no meio de um rio muito turbulento. Você está rimando, rimando, rimando. E o rio está bem turbulento e você já percebeu que ali no seu barquinho tem uma falha, tem um buraquinho lá no casco. E a água está entrando. Você já identificou aquele buraquinho lá, mas você ignora. Você vai continuar ignorando, sabendo que aquilo pode fazer o seu barquinho afundar? Essa é a pergunta. Você tem ali todas as ferramentas, todas as condições necessárias para tapar aquele buraco, para fazer com que você chegue à margem do rio com segurança. Você tem como fazer, você tem como sanar esse prejuízo, mas o que você escolhe? Olha, a reclamação, a murmuração é esse buraco dentro do seu barco. Você olha e até parece algo insignificante. Talvez você diga, tem tanta coisa importante para Clarissa Tércio pregar na rádio. Ela vai pregar sobre reclamação. Eu reclamo mesmo. Eu tenho que colocar para fora o que eu sinto. Ah, meu Deus, eu me queixo. Eu comento, eu não reclamo não, eu comento, né? Eu comento. Eu comento aqui, eu comento ali. Está lá o barquinho. Entrando água. Vai começar a afundar. Aí depois você vai querer tapar esse buraco e você não vai conseguir. Deixa eu falar aqui uma coisa para você. A murmuração é um veneno. Um veneno que corrói a nossa fé. Corrói os nossos relacionamentos. A murmuração, ela traz ao cumprimento dos propósitos de Deus. Eu vou mostrar isso aqui para você. Mas desde já eu quero dizer a você, você precisa urgentemente parar de reclamar. Eu imagino que você acordou hoje e você já reclamou de um monte de coisa que você não deveria ter reclamado. Coisas simples, mas eu vou te mostrar como isso é prejudicial para você. Abra o coração. Presta atenção a essa palavra, porque essa mensagem pode mudar. Eu não estou dizendo que ela vai mudar, porque ela só vai mudar se você quiser. Mas essa mensagem, ela pode mudar a maneira como você encara a sua vida e os acontecimentos. Primeiro, eu preciso ter cuidado. Porque o hábito de reclamar, de murmurar, é um reflexo do quanto eu sou incrédulo. Do quanto eu não creio. Eu sou um eterno insatisfeito. Sabe por quê? É simples, é quase que matemático. Uma pessoa não reclama quando as coisas estão certas, né? Você vai lá na sorveteria, pede um sorvete. E o sorvete chega lá, no ponto que você gosta. Você vai reclamar por quê? Não vai. Se a sorveteria atender o seu pedido com excelência, Você não reclama, então só reclama quem está insatisfeito. Você está insatisfeito? Será que algo fugiu do controle de Deus? Eu li aqui a palavra do Senhor, em Êxodo 16, eu li o 2 e o 4. E eu vejo aqui um povo insatisfeito. Aí você diz, ah, Clarice, mas claro que eles estavam insatisfeitos. Eles estavam no deserto. Estavam comendo um maná, que era um pão que caia do céu. Estavam comendo, estavam bebendo água. Meu irmão, o deserto não tem nem pão nem água, mas tinha para eles. Eles estavam no Egito, sofrendo, aprisionados, Quebrando pedras, suando, suando sangue, apanhando, levando chicotada. Eles estavam subjugados por faraó. Eles não tinham nenhuma perspectiva de liberdade. Aí Moisés vai lá e diz, bora para uma terra que manda leite e mel. Aí aquela história toda que a gente já sabe. As pragas. Aí vem faraó atrás do povo. Depois dele ter concedido a liberdade, ele se arrepende. Aí Deus abre o mar e mata. Enfim, depois disso tudo, o povo está lá no deserto, sendo guiado por Moisés, Mas reclamando e reclamando e reclamando. E aqui o povo diz assim, Era melhor que o Senhor tivesse matado a gente no Egito. Olha, olha quanta bobagem a gente fala. Quanta coisa, quanta besteira a gente fala. Ei, será que você pode, nesse momento, trabalhar a sua humildade e dizer assim, É, eu falo muita besteira mesmo. Eu reclamo demais mesmo. O povo estava lá, sendo conduzido para uma terra boa. Terra onde os cachos de uvas eram enormes. Terras de romãs, de figos, a Bíblia diz. De leite. Onde a terra era tudo que plantava lá, frutificava. Onde os animais eram criados e reproduziam porque tinha bastante água, Porque tinha bastante capim, porque tinha bastante alimento. O povo estava saindo de uma terra onde era escravizado para esta terra, Mas estava dizendo, era para Deus ter matado a gente no Egito. Era melhor, porque a gente está aqui comendo maná, comendo pão, comendo água, bebendo água. Lá no Egito, a gente comia pão, comia pepino, comia cebola. Lá no Egito tinha isso aqui, não tem, só tem maná, só tem maná. Eita Deus! Quando a gente olha para esse povo, a gente fica invocado. Rapaz, desculpa. Se você não está me vendo. Quem me vendo, quem está me vendo, ainda entendo. Mas quem está ouvindo vai dizer, o que é isso? Indignação! Mas eu me comporto desta mesma forma, diariamente. Quem sabe hoje você já se acordou, e você já reclamou, porque você queria dormir mais. Meu Deus! Eu também queria. Dormir é bom demais, né? Dormir. Aí descansa. Renova as nossas forças. Dormir é necessário. Por que você não foi dormir mais cedo ontem? Tantas coisas a gente pode mudar no nosso comportamento, né? Mas você sai do culto e você tem que ir para a pizzaria e ficar lá até meia-noite conversando com os irmãos. Isso é sempre. Todo domingo tem que ter, né? É bom ou é? Mas precisa ficar até meia-noite para você ir dormir e no outro dia você tem que trabalhar. Aí você acorda reclamando porque queria dormir mais. Foi dormir com a barriga cheia de pizza. E acordou abusado reclamando, entristecendo a Deus. Reclamando do seu trabalho. Reclamando porque você está cansado. Você está entendendo? Aí você já reclamou. Porque tem que ir para a cozinha fazer café e que você... Quanto mais lava prato, mais aparece prato sujo na pia. Quanto mais você põe roupa na máquina ou põe roupa no tanque, mais roupa suja aparece. Reclama do patrão, reclama do pastor. Reclama do marido, reclama dos filhos, reclama do cabelo. Reclama da condição financeira. Reclama se está chovendo. Reclama quando o sol está muito quente. Reclama, reclama, reclama. Reclama, sabe o que você está dizendo? Eu sou insatisfeito com tudo. Eu não tenho fé suficiente para acreditar que a minha vida está na mão de Deus. E que Deus controla tudo. O povo de Israel aqui estava mostrando a sua insatisfação com a condução de Deus. Sobre a vida deles. Era mais ou menos como se eles dissessem assim. Olha, Deus, o Senhor não sabe o que faz. Era melhor em ter ficado no Egito. Deus, o Senhor é um atrapalhado. Como é que o Senhor traz a gente para o deserto para a gente ficar sofrendo aqui? Era isso. E você não percebe que você faz a mesma coisa quando você tem o hábito de reclamar. Você está dizendo, Deus, o Senhor não sabe o que faz. O Senhor está atrapalhado aí no céu. Quem sabe o Senhor está aí no céu encantado com o canto dos anjos, arcanjos, querubins e serafins. E o Senhor está distraído e se esqueceu de mim. É mais ou menos isso quando a gente reclama. A gente mostra a nossa falta de fé. A gente mostra a nossa visão que é limitada. Olha o povo, em vez de estar agradecendo a Deus pela libertação. Começa a reclamar. Porque não tinha algumas comodidades do Egito. Meu amado, minha amada. Tudo que você reclama aqui na terra, você está reclamando contra o Senhor. Então, pare de reclamar. E olha, olha as consequências. Segura aí. A murmuração desvia a nossa atenção de Deus. E nos torna vulneráveis à dúvida e ao desânimo. Eu vou explicar aqui para você. A gente perde o foco espiritual. Quando eu fico reclamando. E eu não estou falando só de reclamar da boca para fora, não. Às vezes você nem fala. Você talvez não gosta muito de falar. Mas você fica lá, ranzinza. Com a cara feia. E olha, deixa eu falar uma coisa para você. Você está se tornando uma pessoa insuportável. E você está reclamando porque ninguém tem prazer mais de estar com você. Aí já é outro motivo para reclamação. Você não percebe que você está servindo como repelente às pessoas ao seu redor. Quando alguém chega perto de você só para lhe ouvir reclamar. Reclama da dor que você sente. Reclama do... Eu não estou falando que você não pode contar o que você sente. Não. Mas uma coisa é o hábito. É a constância em fazer aquilo. Reclamar, reclamar e reclamar. Murmurar o tempo todo. Tuas filhas, teus filhos olham para você. E veem você como uma pessoa que não tem fé em Deus. Porque você é um eterno insatisfeito. Embora você não viva reclamando da boca para fora. Mas você reclama lá dentro. E a sua postura revela isso. Muito cuidado. É sempre mal humorado. É sempre preocupado com tudo. Insatisfeito. Não consegue gozar das coisas boas que Deus te dá. Não consegue sorrir. Não consegue viver a vida. Não consegue olhar para a beleza das coisas. Só consegue enxergar maldade. Só consegue enxergar feiura. Só consegue enxergar o negativo. E aí perde o foco espiritual. A murmuração também nos distancia de Deus. Por quê? Porque eu vou me tornando... Todas as vezes que eu reclamo, eu me torno um pouquinho mais incrédulo. Então, se você está pedindo a Deus para aumentar a sua fé, pare de reclamar. Pare de reclamar. Se está chovendo, não reclame não. Às vezes parece uma coisa tão insignificante. Dizer não reclame da chuva. Mas quando eu reclamo da chuva, eu abro espaço para reclamar de outras coisas. O que eu estou falando aqui, é que a palavra de Deus está me dizendo, não deixe a reclamação te prender no deserto. Porque era uma das coisas que Deus queria tratar naquele povo. Que Deus dizia assim, esse povo não tem condição de assumir. A terra que emana leite e mel, então... Eu tenho que tratar. Eu vou ter que prender eles por um tempo. Porque senão eles vão reclamar. Eles vão reclamar da comida da terra prometida. Eles vão reclamar das bênçãos que tem lá. Eles vão viver se degladiando. Então tem que tratar esse povo. Esse povo pode ir para a terra prometida assim não. Aí ficaram presos no deserto. A palavra de Deus diz que as nossas maldades nos separam de Deus. Os nossos pecados escondem o rosto de Deus de nós. Então meu amado, minha amada... Eu preciso me livrar, me desembaraçar desse hábito de reclamar. E uma coisa aqui que acontece é que a reclamação contamina as pessoas ao meu redor. Eu prejudico o meu ambiente familiar, o meu ambiente de trabalho, o meu ambiente de adoração na igreja. Eu prejudico todo mundo quando eu reclamo muito. Isso tem impactos negativos, impactos muito fortes. Teus filhos... Você está formando murmuradoresinhos dentro da sua casa. Cuidado. Cuidado mãe, cuidado pai. Para não formar um exército de ingratos, de murmuradores. Porque eles estão se espelhando em vocês. Em vez de você ensinar sobre gratidão, você ensina com o seu comportamento sobre murmuração. Quando você reclama da comida que falta. Quando você reclama da conta que não paga. Quando você reclama da casa que não tem o conforto que você gostaria que tivesse. Quando você reclama de tudo, de tudo, o tempo todo. Você está formando flechinhas murmuradoras. Porque os filhos são como flechas, né? Cuidado. Muito cuidado. E olha... Isso causa impactos no teu cérebro. Isso cria um ciclo vicioso. Quando eu estava meditando nessa palavra. Eu busquei na ciência. Eu busquei estudos. Sobre como esse comportamento de reclamar é danoso para as nossas vidas. Se você não acredita na Bíblia. Você acredita no que a ciência diz. No que estudos comprovam. Então... E quando a gente une e acredita nos dois. Aí não tem como dar errado. Além de impactar o meu cérebro. Além de... Criar esse ciclo vicioso de negatividade. Onde... Eu reclamo, reclamo, reclamo. E as coisas ruins... Além de existirem... Elas fazem surgir novas coisas ruins. Porque eu já enfrento... Com a postura negativa... As coisas que virão pela frente. De tanto que eu reclamo... Isso se repete, se repete, se repete. Além disso... Isso também tem um impacto no meu corpo. A murmuração... Deixa eu ler aqui... A murmuração constante pode elevar os níveis... De cortisol... Conhecido como o hormônio do estresse. Ou seja... Você não reclama... Porque você está estressado. Você está estressado porque você reclama. Então pare de reclamar. Porque... Existe uma alta possibilidade... De diminuir o seu estresse. Tem uma pessoa reclamando do seu lado... Não te deixa estressado? Imagine você reclamando... O tempo todo. Reclamando de você mesmo... Do que você não sabe fazer... Da habilidade que você não tem... Da agenda que você não vai conseguir cumprir... Do tempo que é pouco. Imagine você reclamando... Do seu menino que é desobediente... Reclamando da tarefa que não faz... Reclamando da escola que não é boa... Reclamando da igreja que o povo é fofoqueiro... Reclamando da comida que não faz... Ficou com o tempero adequado... Reclamando, reclamando, reclamando... Reclamando, reclamando, reclamando... Olha... Esse hormônio do estresse... Leva a vários problemas de saúde... Hipertensão arterial... Insônia... Acidente... O AVC... E o ataque cardíaco... Certo? Então esse estresse... É gerado pela reclamação constante... Eu falei... Biblicamente... E agora eu estou aqui lendo alguns estudos... Então meu amado... Minha amada... A reclamação pode até deixar a tua imunidade mais baixa... Ou seja... Você fica mais suscetível... A... Adoecer... Porque você reclama... Esse estresse... Você sabe que quando a pessoa está estressada... A pessoa... Fica com a imunidade baixa, né? Então se você reclama... Você fica estressado... E consequentemente... Sua imunidade baixa... E você fica mais doente... E você não sabe... Por que você tem ficado tão doente... Nesses últimos dias... É porque está reclamando demais... Bora parar de reclamar... Altera a memória... Estou correndo aqui para finalizar... Já passei muito do tempo... Altera a sua memória... Gera dificuldades cognitivas... E enfim... Te afasta de todo mundo que gosta de você... Se nada disso te convenceu... Em relação a tua saúde... Talvez emocionalmente te convença... Todo mundo que gosta de você... Vai deixar de gostar... Talvez já estejam deixando de gostar... Porque você vai se tornando uma pessoa insuportável... Ninguém te quer por perto... Isso está roubando a tua energia... E está roubando a energia dos teus... E as pessoas já perceberam isso... E estão se afastando de você... Porque elas se sentem cansadas emocionalmente... Quando estão perto de você... De tanto que você reclama... Meu amado, minha amada... Quando você reclama... Você... Escuta aqui... Para finalizar... Isso é muito importante... Quando você reclama... Você foca no problema... E você não busca a solução... Vamos citar um exemplo? Seu celular deu um problema... Aí você fica... Olha para aqui... Também esse celular já é velho... Como é que eu vou viver sem celular? Eu não sei mexer nesse negócio... Aí você fica lá reclamando... Aí deixa o celular lá no canto... Você passa o dia reclamando do seu celular... E de tanto que você reclama... Você não teve tempo... Nem espaço... E desperdiçou toda a sua energia reclamando... Ao ponto de você não conseguir buscar uma solução... De você não conseguir... Sequer pensar... Em procurar ajuda com alguém... Que entende um pouquinho mais... Sobre a mecânica aqui do celular... Ou de levar ele simplesmente para um conserto... Ou de ir... Num computador... E ir lá... No YouTube... E buscar... Uma alternativa... Escrever... Meu celular... Deu esse pane aqui... O que pode ser? Tem tanto tutorial... Para você assistir... Em vez de você estar reclamando... Aí você assiste... Aprende o que fazer... Aí você vai lá no seu celular... E faz... Eita, funcionou... Buscou uma solução... Mas você perdeu tempo reclamando... Então, meu amado... Minha amada... Vence... Esse hábito... Prejudicial na tua vida... De manhã... Acorde agradecendo a Deus... Faça chuva ou faça sol... Tenha prato para lavar na pia ou não tenha... Tenha pago suas contas ou não... Não reclame... Não reclame... Em Efésios 5 e 20... Dando graças... Constantemente a Deus Pai... Por todas as coisas... Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo... Entendeu? Aleluia... Glória a Deus... Que Deus te abençoe... Que Deus te ajude... Viva sem murmuração... Esse exercício é um ato de obediência a Deus... Esse exercício glorifica o Senhor... E abre espaço para as bênçãos na sua vida... Guarda essa palavra no teu coração... E ser tu uma bênção... Para a glória do nome de Jesus... Amém...